Uma situação inusitada aconteceu na manhã desta quarta-feira 21, no município de Santana do Araguaia, distante a cerca de 191 quilômetros de Redenção, no sul do Pará. Um homem foi preso, preste a ser espancado pela população, que o fragrou com itens roubados de um comércio local. A prisão foi realizada pela guarnição militar, composta pelo sargento F. Silva e soldado Lenine, na manhã de quarta-feira, dia 21, durante o serviço de ronda ostensiva pelas ruas da cidade de Santana do Araguaia. A guarnição militar foi acionada por populares na Avenida José Mendonça, no Centro Comercial. Informaram que um homem havia praticado um furto de objetos em uma loja e tentou fugir do local. A ação criminosa foi vista por alguns populares, que agarraram o suspeito, depois dele tentar fugir com os objetos furtados. O suspeito ainda levou os safanões e pontapés, que foram interrompidos com a chegada da polícia. O acusado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde foram feitos os procedimentos e o enquadramento do acusado pelo crime de furto. O acusado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia. O acusado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia. O acusado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia.